No castelo E assim lhes faço o novelo de azul e mar À riveira eu encosto a cabeça almofada na cama do tejo Com lençóis bordados à pressa Na cambraia de um beijo Lisboa, manina e moça, manina Da luz que os meus olhos vêem tão pura Teus seios são as colinhas, varina Pregão que me traz à porta, ternura Cidade a ponto luz bordada Toalha à beira mar estendida Lisboa, manina e moça amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas na graça eu vejo-te doar Quando um pongo te olha sorrir És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Põe o faro que soube inventar Aguardente de vida em medronho Que me faz cantar Lisboa, manina e moça, verina Da luz que os meus olhos vêem tão pura Teus seios são as colinas, varina Pregão que me traz à porta, ternura Cidade a ponto luz bordada Toalha à beira mar estendida Lisboa, manina e moça amada Cidade mulher da minha vida Lisboa, no meu amor, deitada Cidade por minhas mãos despida Lisboa, manina e moça amada Cidade mulher da nossa vida Cidade mulher da minha vida